Oi, o que? Oi, o que? Vamos lá, gente, vocês vão pegar o que? Ah, Mel joga top lane? Ih, caraca, vai vir Mina? Chamou. Respeito a Mina, hein? Mina! Mina! Seus cabelos não voam, né? Seu corpo de violão. Top, Super, Mid e ADC, mas não joga jungle, né? O crime. Menos jungle, sabia? Eu tô jogando só Mid e ADC e, no caso, top eu tô aprendendo a jogar ainda. Eu tinha que aprender a jogar de Mina, na real. Eu consigo jogar em todas as posições. O que? O que? O que? O Fadilis tá até cantando hoje. Não, eu tô, tô dando atenção. Já vai pra cá. Já vai com ele. Vai entrar pro melhor momento. Tá aqui. Ih, carai. É. Até as pessoas que moram com o Fadilis estão falando, né? Não, acho que essas pessoas não são da... É não. É do Spike. É do Spike, hein? É. 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 É o Mickey do cara. Até a família do Spike tava falando ele não. Uhum. 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 Carol, desgraçada, velho. Uhum. 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 É. Você não abre o microfone, né? É. É só falar. Só falar. Ah, oi. Igual o Spike. Falou aí, ó. Interação. Pega só a visão lá pra mim. Mas tu vai invadir, não? Ó. Tá de boa. A gente precisa perder o ataque, então. Para, Emma. O cachorro. A Emma tá chorando. O que que é? Que é colo. Que é atenção. Dá atenção pro seu cachorro. Para de jogar. Ih, morreu. Uhum. Roubou minha kill. Eita, super ladrão. Já pegamos um e-bot. Não é não, não é não. Cara, Emma. Carol e a Emma. Ela tava quieta. Ela tava quieta. Só que aí eu comecei a falar e ela quer. Acho que eu tô falando com a Emma. É, ela quer interação. Ela quer fazer conteúdo. Legal, ela tá vendo. Tem aquele quarto que a gente não usa aqui, tá ligado? Tá ligado? Tá falando. Quem precisa retardar se tá falando com isso agora com a mão. Tadinha do cachorro. É a filha dela, tá, gente? Ela chama a filha dela de retardada. Porque eu sou retardado. 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 Superman em jungle? Olha o jungle aí. Tem três aqui. Tem três aqui. Você joga muito bem? É, você joga muito bem. Você joga muito tempo ou Spike? Rapaz, eu jogava desde o começo. Só que eu parei e tenho tempo já. É a mesma coisa. Fiquei recente. Carai, pegaram aqui o Groff. Essa conta aqui é iniciante. Nem as arcana tá full. Ah, não tá full, né? Não. Ah, depois pega rapidinho. É. Tem que comprar herói também. Tem que comprar herói também. Tem que comprar herói também. Carai, agora a gente amassou, hein? Putz. Boa. Bora time. Olha o Superman tá no barão aqui, hein? O Superman tá no barão aqui. Daí, foca lá. Os inimigos estão indo pro demônio. O Isp é animado e adorado. O Isp é animado e adorado. Bom, às vezes é insistente e fora de cima. Carai, estraçalhão. Time full. Ah. Ah. Mas ficou sozinho e o pessoal foi fazer demônio. Não me largaram, gente, por foda-se. Peraí, peraí, peraí. Eita, eita. Corre, corre Mel. Corre Mel, corre Mel, não! Superman, para. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Puro ódio. O que é isso, cara? O puro cao. O puro cao. O Mel tá rindo. Agora, o que é que eu vou tirar? É isso. 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 Respondendo. Ó, peguei, hein. Desgraçaram, matou o demônio. Eu duvido de vocês gankar o mid. Gankar o mid? Ai, dá pra pegar aquela linha aqui, hein. Ó, foi. Ixi, ó, super. Uh, double! Vou roubar jungle aqui. Não, inicia dragão. Inicia dragão, é. Caralho, tá com dano grande, hein. Putz. Ember, vem cá, dá um, dá um beijo aqui. Não consigo fazer a torre, não. Sai, sai. Carol morreu. Que? Mata. Ai, ai. Ai, ai, falta dano. Não, não. Não, ai, morri matando. Boa Carol, jogando muito, cara. Carregando time. Deu ruim. Normal negate, né, galera. Não, normal. Carol jogando easy play. Na boa. Cadê o mundo? A mina é chato. A mina é o melhor esporte. Comecei a jogar, jogava só com ela. Ixi, vai passar fome, hein. Ixi, já agradeceu. Quase. Me respeita, esse que eu tava andando de curso com Carol. Tô chegando. Tô chegando aí pra te ajudar. Não, pior que... Ah, tá. Esse aqui tinha roubado. Bora fazer, demônio. Fazer barão aqui. Tem três aqui embaixo. O que o Grote quiser pra puxar. Ah, não. Pode deixar, né. Tem três aí? Tô indo. É, puxar aqui, né. Tem três, não tem nada de vir. Ih, tem que descer lá, viu. Descendo, descendo, descendo. Foi uma... Ah, tu morreu pra ult. Deixa eu conseguir carregar elas aí. Ah, não vai dar não. Tá lá em cima que tá fazendo rotação do barão. Passou fome. Morreu. Boa. Ah, cara, ele vai levar o mim. Vai, capiroto, vai. Que a gente consegue levar você. Ai, ai, ai. Isso foi meio desgraçado. Porra o bicho pra trás. Dá pra levar, dá pra levar. Foca a torre, foca a torre. Ixi, Kali. Iiii, Kali. Iiii, Kali. Eu tô errado. Tchau, Kali. Tchau, beijão. Tá. Mel joga bem pra caramba. Tá falando bosta. Cuidado, tem um e não moita aí. Ah, é a loucona. Quase. Pior que eu vou lá, hein. Ó. Ah não, confia, confia, confia. Opa. Morri pro quê? Eu morri pra ela depois. Desgraçada, velho. Já era. Carai, pegou. Vai aqui o Groff, vai aqui o Groff. Vai, vai, vai. Ah, segurou. A mina carrega. Oi? É, mina carrega, mina carrega. Agora não se dá gosto. Boa. Mas vai ser lançado. Essa carinha aí tá meio quebrada, hein. Boa. Ah, a ult nem pegou. Pô, vai pra cima dela. Maluca. Olha o controle. Toma. Uh, gostosinho. Deixa eu recuperar a vida aqui. Carol. Me emocionei ali. Foi. Mas deu certo? Deu, 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 deu. O Superman aqui tá maluco. Você vai peitar eu? Você não vai peitar eu, né? Tô 12 barra zero. Ixi, mais um pra longe. Mais quem vai vir pra fila, ó. Respeita. Respeita! Ah, pegou. Mas tá bom. Tô. Ai. Oh, Zooka aqui perdido. Tchau! Tchau. Ai, torre desgraçada. Tchau Chegando, chegando Boa Todos as tuas, GG agora Sendo a balista Ai, ai, ai Por que que essa porcaria tá me... Ih, cara, deu muito Eu não consegui fazer ela não Cara, ó Caboo, eee Jogamos muito, velho, tá doido? Ai, caraca Vitória Vitória É, Vitória Karol jogou tanto que queria Hum, Karol Ih, peguei MVP Aplausos pra todo mundo Jogamos bem em time Melhor supe da região Mel Cadê Padilis? Acorda Melzinha Acorda Melzinha Que hoje tem Karolzinha Vem com o Padilis Que hoje vai ter speaker Melhor supe do meu quarto aqui Melhor supe do meu quarto aqui Melhor supe da Cal Do chat, da Cal não Falta Padilis Deve ter batido um raio Deve ter batido um raio lá na casa dele lá e caiu Aí, ó o homem aí, ó Bateu um raio lá na casa Caraca, esse é o Esse é o evento mais broxante do AOB, velho Sem graça Qual? 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 Quem? O que tá tendo agora da musiquinha Ah, é o da musiquinha Cara, achei bacana, Paulo Sei lá É diferente Tem que botar o cabelo zodíaco Vamo lá Simbora Vou lindis padrão, hein? Lindis ADC Lindis ADC Lindis ADC Lindis ADC Lindis ADC Lindis ADC Dô de cabeça Off meta Confia, confia É Barulho supe então Ih, carai Puxou, hein? Melson Precisa ficar com vergonha de ficar escolhendo só os personagens que tem não Você pode falar Eu vou descer e acabou Aí a gente vai entender Beleza? Tá tranquilo Você é de casa já Se quiser falar também não tem problema É Pá Tem boca Falei Pá Sim, cal Aí a gente vai ficar mais filhinho Entendeu? Esse time que a gente vai contra aí, hein? Só tem mono Só tem mono, tá? Entendeu? É Eu não sei jogar direito Com ela Lá Lá Na frente Mas vamos ver Eu vou dar um oi quando a PT acabar Mas tô sem fone Tranquilo Lá 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 Cafezinho Com Rinata Tá pronto Embora Ajudar o homem ali ó Ih, é uma mina Oi mina Galera, vocês vão ter que Cortar você no gank aqui, porque esse cara tá me batendo Esse cara tá me batendo Não é no vídeo? É Ih, se ferrou Nossa Caiu aí pra tu? Caiu Ah, não tô de boa Tô de boa, a gente não acha ruim Acho que atrasou aqui Mano, é muito de boa o jogão A gente é muito de boa mesmo Né Agora corre que lá vem a mina Agora corre mesmo Oi mina Tchau Errou Vem aqui, deu um oi e foi embora Vamo mid lá porque a Carol tá chorando Bora Bora Ele tá aqui Agora eu vou Deixa aí Iiiiiiii Da kill pra mim Agora vambora Eu queria só uma ult só É sua, é sua É sua Deixa ela se correr não Brau, meu Tu jogou de pra cima Tem um controle absurdo Seu personagem é muito nojento Cara Eu sei, por isso que eu gosto dele Todas as utilidades do CC E ainda mais o ataque básico dele também Tem um oi E morri Ah Tem três Eu falei e o mid estava aí Tô louco Vai demônio, bate na mina, isso Joga a brinda pra cima A brinda pra cima Nice Pega mais um de graça Pega mais um de graça Pegou dois GG O que? Recuperou A NET Fica recuado aí Pior que tá muito lento Pior que era pra ter esperado Cara que eu esqueço que se eu passar pela moita eu acelero Pior que a Cara que eu esqueço que se eu passar pela moita eu acelero Ei Olha lá roubou Eita Carol Carol roubando cara Caraca Na cara dura Na cara dura velho Vai correr não Controle Olha lá de novo roubando Caraca Vou roubar seu fardo todinho essa desgraçada Tchau Eu vou descer na Diago Na Diago em cima aí Só Pega um Ah! Me solta Morre piado Que isso Que isso Carol Que que foi isso do nada Liberdade poética É pesado velho Que isso pra vocês Ai caralho mas Assim Acai Lá Nem Eu tô aqui Ele Ga E Caralho Globo Pelos Tinha que botar pra recuperar a vida, velho. Pega aqui, eu ganho o globo. Alião. Padilhas ali. Esquecemos até da torre, velho. Foi. Duas torres, duas torres. Ih, caralho. Double. Pior que tu entrou depois. Corre! Sai, sai, sai. Sabe o que eu tô sem sangue? O Van Rai foi atrás, velho. Olha esse Van Rai aí. Tem medo não. Tem medo não, o cara é louco. Passou do limite agora. O Van Rai é louco. Morreu. Ih, já é nossa merda. Tô rindo meio. Ih, caiu mesmo. Pior que eu não chego nem a tempo não, tá? Tem três, velho. Realmente, é uma laje que eu vou adorar esse jogo. Beleira, né? Ah, tá. O pessoal nos comentários aqui é mais engraçado do que ele tá longe aí. Ai, meu Deus. Meu, vou te falar do meu corpo do eu. Vou te falar do meu filho, pelo amor de Deus. Cala a boca. Vamo o Raid levando lá embaixo. Vamo o Raid, velho. Vamo o Raid. Vamo o Raid, bota a cara aqui, cara. Opa, opa, opa. Pegou, saiu. Ai, meu. Ai, 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 ai. Nossa. Vem cá, moço. Vem cá, moço. Cadê? Vai, Minion. Tá cadeirante. Ai, meu Deus. Uma mina. Errou. Sai. Banho de sangue. Tadinho da mina. Tadinho da mina. Tadinho da mina. Tadinho da mina. Não, cara. Rrrrr. Aberofírio Agora é a hora da voz da Mel. Agora é a aurora da Mel Mel Queremos ouvir sua voz Mel Diga pra mim sua voz Mel, por favor Alô Alô Ela nos enganou Vou ativar aqui, não, ela tá falando aqui que vai ativar Ó, escuta gente, escuta, escuta Só dá a Carol indo Ai, que loutinha Ela falou bem baixinho Eu não ouvi Eu não ouvi Falou bem baixinho Bem baixinho Alô, pronto? Não, eu não ouvi Eu não ouvi Eu ouvi Oi gente, boa noite Pequenininho Isso é bullying, Carol Pequena é Eu Perto de Deus Que isso? Do nada Mas é verdade Tô sem fone Aí sai baixinho Caralho Eu nem ouvi Estamos esperando só o Spike 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 O pior foi eu, mano Spike 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 Aí foi Bora Bora Eu acho que essa conta aqui é nova Tá sem herói Tá com pouco herói Tchink 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 Oxe, não aceitaram não. Ah, na hora que foi pegar. Pode testar herói? Pode, claro. Tem qual herói você pode ser criminosa, aí você bota. Gente, alguém pega a DC? Eu vou pegar o negócio. Ih, esse é a Alice Django. Se sobrar, eu vou. Se sobrar, você vai? Alice Django? Não. Esse é assunto pra outro vídeo. Esse aí só rola com pix. Você só rola com pix. Não sei nem o que. Tengo que bailar contigo, oi. Canta gatinho, dança. Vai puxar hukong? Maneiro, maneiro. Pai, pior que eu nem jogo com ele. Tá bom. É, hora de testar, velho. Isso aí. Ih, eu tenho que pegar mais... Normal game, né? Normal game. A única hora de ser criminoso é agora. Isso aí. Hora de pecado. É. Que isso. Que isso, meu filho. Calma. Que benefício moro em um Rhys uns aninhos, Skud. Eu espero que minha Alice não esteja falando russo. Bem, vindo da arena. Magia pra todos. Vem, meu. Pega na minha mão aqui. Bora. Deixa pra trás não. Sou criança. Olha, minhas perninhas curtem. Ah, tô falando português, gente. Graças a Deus. A gente tá contra um ouro ainda. Você que tava falando o Rhys. Minete tá aqui, mano. A partida recém começou, já levou um socão na boca do Rhys. Essa gira é minha. Sai, moren. Sai. Eita, já? Boa, Tara. Ih, carai. Meu Deus. O que que aconteceu aí, gente? Carregou o mapa pra eles, não? Carai. O deboche. O deboche. Caraca, Padilho. A gente tá contra a bot, velho? Talvez. Tá, não. Tá, não. Porque o bot não iria... O bot não iria vir, não. Ih, carai. Vai, vai, vai na árvore. Vai na árvore. Vai na árvore. Travou tudo. Ai, tô bem. Voltou. Minha internet foi embora por um minuto, gente. Voltou. Caraca, velho. Vindo, vai na árvore. Deixa no tempo. Vamo villar do tempo. Oh, eu morro. Ai 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 ai, sai da ulti, sai da ulti Carol, Carol não, Carol não, ai 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 vai me matar, abre vai me solar, ah mano Eu trolei também, uma caraca, uma árvore desgraçada, vanguarda de demônio, eu achei engraçado essa mecânica Ih, caral Caral, tá passando fome Caral, tá embaixo da torre, os arrombados Esses arrombados Caraca Aí, pega, pega Pega o anão, pega o anão Pega o anão O cara é o anão O outrozinho lá Ah, isso, vamos fazer Vamos fazer dragão Puxa dragão, puxa dragão Ai Bora, vambora Deixa minha ult pra vocês aqui, vambora Isso, bonitinho Ó Pega o anão, pega o anão Vem cá, lê, então Ele vem em cima de mim, cara Me deixa em paz, não Esquece Pior que os caras nem estão fazendo corta cura O cara vai soar lá o circo Xiii, acaba de matar os três Ai Ó lá Ih, ficou debaixo da minha ult Ih, chutou debaixo da minha ult Brau Bora, foca a torre, foca a torre, Mel Foca a torre, Mel Isso, bora mid, bora mid Ixi Carol, tô chegando aí por trás Pega, Carol, pega, Carol Pega ele, Carol Ai, deu mole Pega, pega Aí, aí, agora, agora Agora, agora, no momento Matei Ninguém acredita na Alice Jungle Só os loucos sabem Brau na torre Ó Se vir, a porra da come Ai, ai, ai Cuidado com a árvore, cuidado com a árvore Peguei Tchau, Zanis Tchau, Zanis Tchau, Zanis Brau, acertei Ui, ui, ui Calmou, 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 calmou Meu Deus Ela tá debaixo da torre Ela tá de longe Meu Deus Vai, vai, Carol, vai, Carol Xiii, Carol, o que foi aquilo ali? Aquele tiro ali pra baixo Meu Deus O cara não aprende O cara não aprende, mano Mano, fechou o jogo Fechou o jogo Eu não vi, eu não vi Tava lendo o chat Tinha que subir pra ajudar Calma, morreu não Confia Ih, eu tô debaixo da minha torre Embaixo da minha ult Ai, 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 nossa, cara, ele tá batendo Morre a árvore, morre a árvore Vai, Carol, vai, Carol, pelo amor de Deus, mata esse cara Ai, errei Curinha pra todo mundo Olha os Zanis Brau Mano a minha ult também Boa, família O povo me ligou na hora Pessoal ligando pra Olha minha ult Olha minha ult, 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 olha minha ult O que é debaixo da minha ult, ô, otário Olha o raiz, olha o raiz, passando fome Ai Ai, ai Já que a gente tá num, é, tamo num ciclo infinito ali Nossa, tio, fica cansado Ai, ai, focar em mim, na criança não Na criança não Nossa, errei a ult e lixei Bora, GG Ultimão desse, galera Eu acho que a gente devia ranquear Bora, vamos ranqueada Eu acho também Bora, vamos ranqueada Eu vou ir É, é outra história Eu tô, eu tô mestre Quem tá aí, platina aí pra baixo Mestre Não, eu tô mestre Tá massa, é diamante trem Ah, é diamante, porra Caraca O que você tá falando aí, velho Bora ranqueada A gente tem time fechado Bora Bora então Todo mundo tem, tem, tem negócio junto Então vou chamar, hein Não Saí Chamei, hein Ó Falta um Falta Padilhos Eu sou platina Não tenho nada a perder Bora Aí, fechou Bora, família Vambora Agora é sério, hein Ó Agora Saídeira, né, Carol Correndo Ah, é Agora é Agora é Agora a gente vai ver a merda Voltando pra bunda Não Deixa eu ver se tá tudo no low aqui, velho Nossa, mano, o povo do trabalho mandando mensagem agora Tá certo Falta de respeito Falta de respeito Agora é hora do crime? Não, agora não é hora de testar a boneca Agora não é hora de nada Agora as crianças que estão assistindo Fala Mamãe Quem é esse Von Hein? Agora é foco, força e perdemos Agora é foco, força e... Carol Ih, vou puxar, descer, hein Vem mina, Mel Baní-teo, 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 lanas Odeio teo, lanas Não, eu ia banir a menina Vão banir a Kefni Não, baní-teo, baní-teo Isso, boa Baní-teo, baní-teo, baní-teo doi os olhos Vê Impedito de escolha Gente, eu escolho Gente, eu escolho Kefni e o Von Hein O problema é se eu pegar a Kefne, é, se eu pegar, salvar a Mina, vou salvar a Mina pra ela. Eu vou Kefne. Salvei Mina, peguei Kefne. O problema é o rumeiraco, o baco, o beijo, o tabaco, o sol. Padilhos vai o que, Padilhos? Obrigado. Que isso, velho. Todo mundo de casa. Salvar uma Mina é uma dádiva. Ainda mais quando eu pego a Kefne. Que seria suicídio pegar a Kefne e ir lá pegar a Mina. Aí acabou o jogo pra mim. O Iron, um Zuka, um Von Hain, um Maganga e um Vukong. Voltou, voltou? É uma merda contra o Ignis. Nossa, Maganga, mano. Maganga. Maganga, se o cara sabe jogar, eu vou nem clicar. É. Isso é bote, eu acho. Se eu souber jogar, eu nem clico, velho. O Ignis é bom contra a Natalia. Agora quando eu tô Maganga, sai triste. Vixe Moíro, mano. Que chato. Gente, essa saideira pra mim também, tá? Vai dar meia noite. Eita. Caraca. Todo mundo me me. É, vou ter que editar vídeo pra... Essa semana. Não fui eu. Sem nada. Agora é a hora da verdade. Ó, tem dois ali. Tem dois ali no Globo. É. Pode subir. Ah, já soube aqui. Vamos voar aqui. Vai, praga. Mato não. Quase. Pegar uma kill no começo da playeria da Gigi, hein. Vai, querendo roubar aqui, né? É. Desce aí, Scud. Chegando. Boa. Morreu. Caraca. Pegamos. Boa, boa, Tim. Eu tô morrendo. Vou ter que voltar. Não consegue defender de boa ali. O meu joga bem de mina. Ó, o Hukong. Vixi. Nice. Ah, o caralho só. Será que dá pra gente fazer ali? Tô sem vida, mas... Vou puxar ali. Dá. Vai ruxar demônio? Carol tá passando a perda. Vai ser um mid ali, ó. Tomando pressão lá. Ajuda a Carol. Tô descendo aí. Então a Carol tá... É. Boa, Carol. Nice demais, família. Nossa, fiquei muito concentrada. Carol ficou full. A Carol vai até dormir bem hoje à noite. A Carol fica muito concentrada. Ela nem respirando. É, esse Valhalla tá passando fome. Falta com a base agora. 방er. liberta de raça. Vem. OCom tá aqui. Ah, pegou não. Descenei. Tá puxado na peste Bom, o Rai tá mal Não vai correr não É meu, Karol Dragão Bora, dragão Ai, quase Ô, mamaco É seu, meu querido Travou tudo pra mim Eita, eita, eão Nossa, travou muito Não tô ouvindo nada Mas o jogo tá full Isso Nossa, docebo Ó o áudio, ó o áudio, malo Minha internet, velho Ainda bem que é a saideira Calma, calma Mano, meu jogo travou todo Já tá travando Tá, levei aqui Tem dois, tem dois Tem dois Eu só vou me passar o ele e voltar a base Tamo indo no mid Acorda, Karol Rapazou tudo, hein Tchau Aí, pronto Ai, maganga Ui, quase caí na bait dele Uh, o hukong tá vindo Não, calma aí Nossa, tô com nada Roubando, roubando, roubando Nossa, o áudio do jogo tá Puta que minha mãe me pariu Cara, eu já liguei Graças a essas dicas Que eu vou aparecer no teto Farmá, farmá Sua graça O gel tá aqui em cima Rotação tá Ó o Zuka Pior que se eu entrar, eu morro Ixi, é uma flecha Vou lá, vamos fazer demônio Vamos fazer demônio Bora, família Não precisa nem Ai, Ju, pode travar Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Ai, não Não Brau Ai, tava precisando de sangue Pegou, pegou, pegou Agora é o pior que tem que ir lá embaixo Boa Tô sem uso Tô sem uso Boa Boa, pode list Chegou Mais Ah, deu nem tempo Tô sem uso Tô sem uso Tô sem uso Ok, 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 ok Sumiu o homem Cadê, cadê Caralho, roubou tudo Batei um pouquinho mais na torre Batei um pouquinho mais na torre Torre, 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 torre Agora já foi Gente, eu fui pro outro time Ih, caralho Não, ai, ai Caralho Caralho Cara, eu tava 7-0 Morri Sendo que a gente abriu o GG E a gente não deu Morri também Também morri Você emocionou demais Aham Mas agora tomaram Olha o áudio, olha o áudio Completo, apareceu ali Tudo completo Nossa Também Tem que ter 6x3 Pô, tem como não sei não Posso Né Ó, o Hukong, 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 Hukong Hukong Caralho Não renderam ainda É, agora eles vão render Né Cadê o Ivan Rai? Oi, o Ivan Rai, vem cá Vai, ganha Ele tem ressurreição Ele tem ressurreição Ó, o Hukong Eu gosto que o cara vem muito no gás correndo, né Aí ele vê que tá todo mundo aqui e tá correndo Volta Nice Ah, vou ter tempo de chegar pra torre não Brau Eu o que? Que pena, ficou de fora Que? Tava batendo na torre Me deixaram pra eu ver foto O que? Ficou em quinto lugar? Que isso Like pra geral Quem foi o MVP? Todo mundo ficou nada que eu Coxa Ficou em quinto lugar Ficou em quinto lugar E aí